A bola que vai para a área, 0x0 no clássico da Cobra Coral e do Leão, lá vem a bola na pequena área, cortou o Júnior Sergipano, sobra de bola ainda a Rubro Negra, bloqueou o Caetano, ainda a chance na cara do gol! Gol! Rubro Negro! Rafael Thierry acertou o chute, a bola passou por debaixo das pernas do goleiro, uma bola despretenciosa na pequena área, chutada para o fundo do gol, você vai ver de novo, o Marcão tenta, a bola sobra aqui para o Thiago Neves, que erra o chute, sobrou no Adrielson e o Thierry na pequena área, bate o goleiro Jordan, não consegue pegar! Veja de novo, que furada do Thiago Neves, ficou no Adrielson, sobrou no Thierry, ele bate na saída do goleiro Jordan, o William Alves ainda tenta tirar no fundo do gol, mas não consegue, está aberto o placar, a bola bateu na perna esquerda do Jordan e foi debaixo do corpo do Jordan! Alegria Rubro Negra no Clássico das Multidões!